O que é que é, Fernando? Vai soprar o quê? Primeiro canta parabéns. Primeiro canta parabéns, tá bom? Então tá bom, então vamos lá. Pera, pera, deixa eu acender. Vai, mamãe, tá difícil aí. Parabéns a você, nessa lata querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa lata querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Aê! 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 Viva! Aê! 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 Fernando! Essa cara é mágica! Ela volta! Ela vai sair de tudo de novo! Aê! Caramba, de novo! Vai, filho! Sopra, Fernando, força! Vai, filho! Força! Aê! Fernando tem 67 anos. E mais? Bora! Vamos comer o bolo! Vamos comer o bolo! Aê! 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 Vamos comer, gente! Vamos comer, gente! Como é que fala? Aê!